E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o final, que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik e eu queria que vocês assistissem até o final pra poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre aí o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá pra você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Estou aqui deitada, mas depois vou lavar meu rosto, tirar minha make, né? Porque se eu deitar com cílios, o que acontece é que eu fico com o olho ardendo. Então, antes de deitar, queria falar com vocês um pouquinho. Hoje, desculpa por eu entrar tão tarde. Gente, não se esqueçam que amanhã eu vou estar num podcast também maravilhoso, o podcast do Leandro, do Vitor, que vai ser maravilhoso. O Turncast, eu acho que é assim, né, Leandro? Que fala. E estou muito feliz. Hoje eu conheci o Celso, meu Deus, gente, que pessoa maravilhosa. É uma pessoa de energia incrível. E, gente, aí fui num podcast de noite também, que foi maravilhoso. Só que eu não parava quieta, gente. Meu Deus do céu, eu fiquei menstruada. E aí, eu não parei quieta. Um minuto. E daí, parecia que não conseguia ficar quieta, sabe? Com cólica, com dor na barriga. Mas, mesmo assim, foi maravilhoso. O pessoal de lá, incrível. A Amanda. Todos os que estavam lá. A DJ também. Nath. Queria agradecer. Está sendo muito bom, né? Está sendo cansativo. Claro que sim. Os meus ónhos estão pequenininhos, né? De tanto trabalhar. Amanhã de manhã, eu vou ir num lugar muito lindo, gente. Que é tipo um café. Que é uma... Como se fosse uma casa da Barbie. Todo rosa. E... Ai, tem tanta coisa legal, assim, pra acontecer até sábado. Estou muito feliz, tá? Queria agradecer a todos vocês pelo carinho. Dizer pra vocês que mesmo eu estando bastante cansada... Eu já vou falar do submarino, tá, gente? Que eu tive uma previsão. E eu ia dormir, mas eu pensei, não. Eu vou fazer essa previsão. Porque o pessoal merece saber o que está acontecendo, né? Gente, uma coisa bem importante que eu queria falar pra vocês. É que como o pessoal paulista é querido comigo. Ai, comigo. Com o Fabrício. Com o Zaque. É... Gente, muito legal, assim, ó. Estou muito feliz com o carinho das pessoas, né? E... Gratidão. O pessoal está pedindo pra mim o que eu fui fazer lá no Celso. Eu fui no podcast do Celso Portioli. Vai passar, acho que, daqui uma semana. Por aí, tá? Ah... Ih, gente. Outra coisa que eu queria falar também. Estamos no último dia das vagas do grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não comprou a tua vaga, tá? Clica no link e adquirir o teu e-book. Guarda o comprovante que no dia 17 nós vamos lhe chamar. Só que, gente, é o último dia hoje e amanhã, tá? Tem ainda 400 vagas. Tem ainda 400 vagas. Então, se você não conseguir adquirir, você vai ficar fora do grupo. E eu queria tanto que todo mundo participasse desse grupo. Porque vai ser um grupo muito legal, gente. Principalmente, principalmente pras mulheres. Elas nunca mais serão as mesmas. Podem ter certeza, tá? Vai ser maravilhoso. E como eu sempre falo, eu profetizo muitas coisas boas na tua vida. Uma surpresa maravilhosa de dinheiro vindo, batendo na tua porta. Através do grupo. Através do e-book. Através da tua fé, né? Que é isso que eu sempre passo pra minhas... Pra minhas seguidoras, ter fé, tá? Outra coisa. Sobre os submarinos que... Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu analisei hoje nas cartas, que lá no podcast também me pediram. E... Gente, tem um mistério. Com essa questão do submarino. Que não é como a história conta. A sensação que eu tive de ler o baralho, que dizia assim. Que não é... Como a história conta. Que tem algo... Eu vejo que tem um menino jovem, tá? Envolvido nisso. Mas é como se viesse alguma coisa à tona que vocês não soubessem ainda. E... Vejo morte, infelizmente. Vejo sofrimento. Mas ao mesmo tempo... Eu vejo como se fosse algo sendo revelado. Como se fosse meio que um milagre, gente. A sensação de milagre. Mas ao mesmo tempo de mistério, sabe? É uma coisa que vai repercutir por muitos dias ainda. Posso me arriscar e dizer para vocês que é algo proposital, tá? Eu não sei totalmente o intuito disso aí. Porque eu olhei nas cartas, depois eu olhei de novo. A espiritualidade falava que era algo misterioso, que foi proposital. Queria ter morte, mas... Dentro disso também é um milagre. Gente, vai ser algo bem... É como se fosse uma ilusão, não é? O que as pessoas pensam, sabe? É essa sensação... Vocês sabem que eu gosto de ler sensação, né? É essa sensação que eu tive. Tá? Escuta o que eu vou falar para vocês. Como eu falei, dentro desses 12 dias... Uma resposta... Relacionado... A este... Submarino. Vocês vão me marcar a previsão, viu, gente? Porque é um babado forte... Que vai ocorrer... Como se fosse um mistério que vem à tona... Algo proposital, tá? Vai ser achado... Tá? Para não ficar confuso... Vai ser achado... E... Também comprovado algo... Então, se aparece algo confuso... Mas não é... Quando vir à tona... Vocês vão saber do que eu estou falando. E vai ter um outro acontecimento, gente... No Paraná, por esses dias... Chocando algumas pessoas também. Tá? Então, se preparem... Porque isso aí vai vir à tona. Ó, gente... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro deste barco... Tem alguma coisa... Estranha dentro desse barco ali... Que foi... Da questão ali do submarino. Vai ser achado alguma coisa... Que vai dar a entender... Que foi proposital... Ou que foi feito... Para... Acontecer tal fato... Sabe? Então, isso aí vai virar... Notícia. E... Vamos orar, né, gente... Porque eu já tinha feito a revelação aí... A previsão disso... Que isso ia acontecer... Só eu não tive tempo de postar... A previsão acertada ainda. E vocês sabem que... As minhas previsões são certeiras... Só que é... Depende da forma que a gente interpreta... Que é difícil também, né, gente? Como eu expliquei hoje lá no Celso... É difícil... Interpretar... Mas a gente tem que ter paciência... E entender o que o Espírito é o que é conosco. Tá? E... Eu também tive uma previsão... Que eu falei... Que era sobre a cantora internacional... Céline John. Né? As pessoas podem dizer assim, ó... É muito fácil falar que uma pessoa vai morrer... Quando uma pessoa tá doente, né? As pessoas podem pensar isso... Mas eu vejo o desencarno dela... Bem próximo... Uma despedida... Muito choro... E... Mas é o destino, sabe, gente? Por mais que a gente fique triste... É o destino. E isso preocupa um pouco, né? A gente fica muito triste... Eu, inclusive... Gosto muito das músicas dela, sabe? São músicas bem... Emocionantes, né? Então, gente... Você que não clicou ainda... Clica no Instru... E adquire o teu e-book maravilhoso... Eu profetizo coisas maravilhosas... Magníficas na tua vida... É... Creio que vai mudar a vida de você 100%. Me desculpa eu estar com essa cara de cansada... Eu tô com bastante sono... Só fiz essa live pra... Fazer uma oraçãozinha agora com vocês... Pra deixar vocês dormirem com Deus... E pedir que Deus abençoe a cada um de nós... E nos conceda, né? Vitórias e graças e alegrias... Espero vocês no sábado... Nosso encontro maravilhoso... Tá bom? Se você não é minha aluna ainda... Bora ser minha aluna... Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender... Um beijão... E ótima noite... Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir um único favor que ajuda muito o canal... Deixa aquele like... Inscreva-se nesse canal se você é novo por aqui... Compartilhe esse vídeo com seus amigos... Isso também ajuda bastante o canal... Um abraço a todos vocês... Vão lá no Instagram da Xaline... Eu sempre deixo aí na descrição... E até a próxima... Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil... Seu canal não para de crescer... O link está na descrição... E o contato está aparecendo na tela para uma consulta... Consulte-se já com o Vidente...